Bom galera, para nós uma satisfação enorme estarmos aqui hoje em uma das maiores instâncias de gado cenepal do Brasil, instância Chinela, aqui na querida Clementina, pensa na cidade maravilhosa, olha que cartão postal, Chinela, para nós uma honra estar aqui ao seu lado, a gente sabe da sua história, você começou ali engraxando sapato na Praça do Barbosa, falar desse atual momento do gado cenepal, que vem numa crescente maravilhosa e do grande rodeio, que você, mais do que o cartão de visita dessa festa do peão, quero já aqui deixar um grande abraço à nossa prefeitona Célia, ao Kiki, presidente da festa, toda a comissão organizadora, conta um pouquinho de cada assunto desse para nós, por favor. Primeiro, Vaguinho, prazer enorme é receber você aqui na minha casa, né? Aqui é o lugar, porque dizem a lenda, dizem a lenda que você não escolhe o lugar para nascer, mas você escolhe o lugar que você quer viver e quer viver o seu resto dos dias. E eu escolhi aqui para viver meu resto da vida, claro que a gente foi fazendo algumas adaptações e essa beleza que está aqui, é aqui que eu vivo. E aqui é onde a gente cria o cenepal. A gente entrou na raça há sete anos, aproximadamente, e vem numa crescente, como você disse, né? A gente começou ali com duas cabeças, dois exemplares e hoje nós temos mais de 300 e realmente é uma potência. Nós estamos entre aí os grandes criadores de cenepal do Brasil. Claro que tem um pessoal bem mais forte que a gente, que já está há mais tempo e tal. Então, é um prazer muito grande nós podermos estar no SBT apresentando aquilo que é de melhor, aquilo que é de melhor da nossa marca, que é o Chin Chinelo Celepô, que é a nossa marca. E a outra coisa que a gente gostaria de dizer aqui, que vai ser um prazer muito grande receber toda a região, né? Na nossa grande festa, na nossa festa do peão, que se inicia agora dia 11. Essa é festa, hein? É festa, né? E é importante dizer, né? Está todo mundo preocupado e tal. Vai ter carreira e capataz. Pô, mas quanto vai pagar? Não vai pagar nada. Então, sem querer te cortar, gente, lembrando que carreira e capataz, meus amigos também, em particular, uma das melhores e maiores duplas sertanejas do Brasil, é presente do Chinelo para a população de Clementina e para todos vocês de toda a região que vão vir curtir um mega show, a abertura do rodeio na quarta-feira com o Carreira e Capataz, certo? Certíssimo, Vaguinho. Assim, a gente... Você está dando de presente. Dando de presente. Todos os dias, portão aberto. No Carreira e Capataz, a gente está pedindo aí que a população possa, quem quiser e puder ajudar com um quilo de alimento, não vai fazer... Está fome. Exatamente. Não vai fazer falta para ninguém e, certamente, vai ser muito legal você poder dar lá para o asilo, para o hospital, para as creches e nós podemos dar os alimentos que foram arrecadados, nós dá para a nossa... é em benefício da nossa própria população. Então, vai ser um prazer receber todos aqui do dia 11 a 14 de outubro no Recife. Está chegando, hein? Está chegando. É agora na próxima quarta-feira. Eu quero aqui finalizar com vocês, né? Lembrando que, durante a festa, a gente está aqui para fazer um grande almoço. Eu quero mandar um abraço aqui, nossos amigos Carreira e Capataz. Talvez também vai vir aqui nossos grandes amigos, o Pedro Henrique e Rafael, que vai fechar no sábado. Uma dupla extraordinária, vem do escritório do Fernando Sorocaba. Também vem nossos amigos extra, que é criador de gado de Cinepal, que é o Mircambra. Sim. Meu amigo e irmão Júlio César. Então, resumindo, o que tem de melhor no rodeio brasileiro vai estar em Clementino. E o que é mais importante, né? É que nos dois dias, o principal da festa, o Vaguinho vai estar apresentando. Porque assim, Vaguinho, todo mundo vê falado no Cinepal, inclusive aqui em Clementino, né? Mas muita gente não conhece porque é uma raça nova. Eu, por exemplo, estou há 7, 8 anos na raça. Então, a população mesmo não conhece verdadeiramente como é que é que se faz um Cinepal. Então, eu vou ter a honra de ter você como apresentador do desfile dos melhores, de 10 melhores exemplares do Cinepal na exposição. Então, vai ser uma grande festa e você não deve perder. Bom, gente, vocês viram que vai ser uma festa diferenciada de 11 a 14 de outubro, em nome do grande empresário, esse grande pai de família, esse grande sindicalista, um grande atuador na nossa política brasileira, não só regional. Está aqui diretamente da estância Germana, Germano, criador, um dos maiores criadores de gado cerefal do Brasil, nosso grande empresário amigo Chinelo.